Já me acostumei Eu adoro o que é minha metade Quando não estás aqui Sinto falta de mim mesmo E sinto falta do meu corpo Junto ao teu Meu coração É tão tosco e tão pobre Não sabe ainda Os caminhos do mundo Quando não estás aqui Tenho medo de mim mesmo Sinto falta do teu corpo Junto ao meu Vem de pé só pra mim Que eu não sei esperar Já fizemos promessas demais Já me acostumei Com a tua voz Quando estou contigo Estou em paz Quando não estás aqui Teu espírito se perde Por que foi O ora longe Longe Se inscreva no canal Se inscreva no canal